Pais e graças a todos os amados que nos acompanham neste momento. Nós estamos aqui na Igreja Local da Paz, local marcado para a conferência de imprensa com os amados da Comissão Permanente da Juventude da Paz. Os mesmos estarão a realizar, do dia 12 a 16, um acampamento juvenil denominado Acazupi-Uambo. Como filhos de Deus, não podemos começar nada sem despedirmos a permissão daquele que nos deu a oportunidade de estarmos neste lugar. Então, para efeito, pedimos, por favor, a irmã Marta Manolo, conduza-nos à oração inicial, por favor. Olhe-nos. Eterno Deus, obrigado, Senhor, também, nada de Deus. Mil graças a Deus, bendemos-nos, Senhor e bom. Estamos aqui para a honra e glória de Deus Santo, irmão. Sê-nos com este momento, do princípio ao final. Enche-nos com sua inteligência, sabedoria e discernimento. Entregamos-nos, Dona Santa, as tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, irmã Marta. Enquanto estamos à espera que o amado partilhe o link com o teu amigo, o teu colega de escola, teu irmão em Cristo, pedimos a nossa levita do Senhor, Madalena Messo, para nos levar a um momento de adoração, para chamarmos aqui a presença do Espírito Santo, para não ficarmos assim, todos congelados. Eu sei que está a fazer frio, mas, por favor, irmã Madalena Messo, o teu peito do Deus. Aleluia, irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor, por intermédio de uma adoração, vamos exaltá-lo, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O motivo, Deus, da minha canção é você. É você, Jesus, e mesmo quando eu não conhecia-te, já existia essa melodia em mim, o motivo, Deus, da minha canção é você, é você. E mesmo quando eu não conhecia-te, já existia essa melodia em mim, tu és o Deus do meu amém, receba a minha canção, tu és o Deus do meu aleluia, receba o meu amor. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Madalena Messo, que Deus abençoe, pela lenda, meu nome de guia. Amado, por favor, por favor mesmo, partilhe seu link. Não endureça o teu coração, os outros também querem ver o que os amados da juventude vão falar, quais são os pontos. Por favor, partilhe o link para que mais pessoas possam ver esta conferência, este momento, por favor. Então, sendo assim, nós vamos conceder a palavra à direção, a fim de apresentar a visão da atividade. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Para vocês, o irmão Antônio de Alondama Ferreira, mas deixe-se de diretor da Comissão Permanente da Juventude da IEPA, na Igreja Local da Paz. estamos para falar mais um pouquinho sobre, esclarecer um pouquinho sobre o acampamento bíblico. Acajope, a Cajope é a forma como nós denominamos, não é? Uma série de acampamentos que nós temos agendado para oferecermos aos nossos jovens durante o nosso mandato. Essa é a segunda edição de Acajope, Praça de Deus, já tivemos uma edição que decorreu na Zona do Benfica, que foi um sucesso e estamos aqui mais uma vez para organizar, realizar um acampamento bíblico, conforme já dissemos, denominado Acajope. Desta vez, Acajope vai decorrer na província do Ambo, apesar do frio, nós queremos enfrentar queremos desafiar o frio que lá faz, ouvimos muito sobre ele, então pensamos em realizar essa atividade lá na província do Ambo. Dizer que levar Acajope para a província do Ambo é uma visão que recebemos do nosso líder máximo da igreja local, que é o nosso pastor, Rendo do Combo, Comapeto, que agradecemos pela visão e também por tudo quanto tem feito para o avanço da juventude, tem apoiado bastante a nossa juventude, então nós recebemos uma visão da parte dele que seria benéfico, seria bom se realizássemos uma atividade no Ambo. Abraçamos a causa e a visão, foi assim que começamos a organizar a atividade, já vai mais de seis meses organizando esta atividade e agora estamos na época, na reta final para esta atividade. Dizer que as condições estão sendo criadas para que esta atividade cora bem e segundo a vontade de Deus, participantes dessa atividade são todos os jovens, jovens que fazem parte da nossa igreja local ou então também que não fazem parte, como também jovens que não fazem parte mesmo da IEBA, até porque também estendemos um pouquinho mais o nosso convite, a nossa participação até para aqueles membros, os interessados, mesmo sendo velhos, adultos, para participar e graças a Deus temos registro de muitos irmãos que já estão fora da juventude, adultos, digamos assim, que também querem participar desta atividade que é o acampamento. Nós temos uma taxa de participação que é de 20 e 3 mil quadras, estamos a contribuir para isso, e esse 23 mil quadras vai poder garantir a alimentação, transporte e daí volta, e também vai garantir fichetes, né, para facilitar a nossa organização. E aí, então, de uma maneira em todo dia, é isso que podemos dizer acerca do Acajope, né, acampamento, da juventude, da paróquia, né, da paróquia da paz. Então, é livre todo irmão que tiver que participar e tem condições para isso, poderão, então, participar nesta atividade. Acredito que os mulheres que estão aqui, né, meus irmãos, poderão também dar mais checa porque cada um de nós aqui responde por uma área dentro da juventude que poder ajudar também nesta atividade. Obrigado. Muito obrigada, querida Herrera. Antes de passarmos a palavra para os meus membros, gostaríamos de informar aos amados que estejam livres de fazer qualquer questão relacionada ou relacionado à conferência, relacionado ao acampamento. Por favor, não hesitem, façam mesmo perguntas porque os amados estão aqui para isso, para esclarecerem as vossas dúvidas. Por favor, partilhe o link, mais uma vez, partilhe o link para que outras pessoas também possam ter conhecimento desta conferência. Sendo assim, concedemos palavra à irmã Marta Manu para falar um pouco como está a ser a preparação do protocolo neste vídeo. Pronto, boa noite. Quem está a falar é a irmã Marta Manu como está a ser falando da divisão, apropriadamente a parte do protocolo. Bem, a parte do protocolo está encarregado em preparar, mais ou menos, em preparar, neste caso, transporte, estadia, locais turísticos, alimentação, higiene, saúde e muito mais. Vou começar a falar de transporte. O nosso transporte já está garantido ida e vida, como o nosso líder já disse, e a estadia, a estadia está confirmado no Complexo Escolar 102, na Escola do Amor, está situado mais ou menos no bairro Santo Antônio, isso na província do Amor. Locais turísticos. Pronto, os locais turísticos vou citar alguns já confirmados, que é o Centro Cultural do Amor. O que é o Centro Cultural do Amor? O Centro Cultural do Amor, mais ou menos, é um local, e é específico para falar, para mostrar a cultura da província do Amor. Não vou entrar em mais detalhes, para você saber mais, deves participar. E também tem montes de locais, centros, paisagens, vão poder ver, vão poder desfrutar desse momento. Então, não perco a oportunidade de participar conosco nessa grande atividade. Alimentação. A nossa alimentação tem uma equipa apropriada tratando já desse promenor que é a alimentação, garantindo duas refeições diárias para os quatro dias que estaremos lá na província. higiene íntima. Para esse ponto, a higiene íntima, não vamos levar uma bagagem de suporte, mas a higiene íntima está na obrigação de cada elemento, ou cada participante, levar sua escova, seu balde, seu esfregão, sucessivamente, levar suas coisas íntimas, em cada participante deve fazer presente com todas suas coisas íntimas. Claro, vai ter suporte, mas levando em conta que cada um deve levar as suas coisas para não trazer tropeços, para não ficar assim sem como poder desfrutar melhor da viagem. Voltando aqui num ponto, que é a medida preventória. Estamos aí numa província onde faz muito, muito frio. Somos de Luanda, já estamos aqui a sentir todos frio, frio, frio. Posso ligar de que Luanda chega a ser seis vezes mais frio em relação a Luanda. Nesse caso, tu vais também levar roupa adequada para tu se sentir confortável na província de Luanda. Leva no máximo meias de algodão, muito pesada, no máximo três, para usar as três ao mesmo tempo. Se for possível, leva cascou, touca, luva, por favor, se faça presente. Leva também, para quem é sensível, leva também cafeteira elétrica, o limpe, o limpe, que nós vamos usar para proteger os lábios, para não baixar, por favor, leva consigo o seu limpe, o seu limpe, para poder se proteger. E outra, também, né, é obrigatório, é obrigatório, tu preencher a lista de descrição. Por quê? Vamos perguntar por quê, não é obrigatório, sim, porque alguns irmãos são alérgicos, alguns irmãos têm especiarias, na comida, nós precisamos saber, com essa toda informação, nós vamos saber o que é que podemos levar para nos poder ajudar, se sentir mais confortável e não ter aquele voltei com inchaço, voltei mal, voltei doente. Então, é obrigatório os irmãos preencherem a lista de inscrição, por favor, vem fazer, quando sabes que vais participar conosco no Aju, por favor, venha, semanas, agora, mesmo se for possível, fazer a sua inscrição, pegar todas as informações possíveis para nós saber como, como prosseguir com a sua presença na atividade. E outra, sem esquecer a parte mais sensível, mais importante que é a saúde, né? Nesse caso, a parte de a saúde, o comitê garantiu um kit de primeiro socorro, para possível dor de barriga, possível dor de cabeça, mas, para um para um jovem para um jovem garantido, pode levar um kit, mas, nós garantimos também o nosso kit de primeiro socorro. Sem mais demora, essa é a nossa preparação na parte do protocolo para te trazer uma viagem saudável e tranquila. é isso da parte do protocolo. Sim, mas, não é. Muito obrigada, irmã Marta, mais uma vez, volto a reiterar, irmãos, estão ligados, por favor, quem tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, deixe a sua dúvida na página da Terra Paz e os amados aqui presentes vão responder. Sem mais demoras, vamos passar a palavra para o irmão Antônio Messo, que vai falar um pouco sobre a preparação, de como está a ser a preparação do socioeducativo. Ok, boa noite a todos, irmão Antônio Messo, membro do enquadramento socioeducativo e estou aqui a representar a comissão organizadora do OCAJUP, o AMO, edição 2024. Então, nós queríamos informar ao pessoal de quanto a organização está indo já na fase conclusiva. Então, o OCAJUP tem como objetivo principal proporcionar um momento de reflexão, condivência entre Deus e os jovens e os jovens entre si. Tanto bem que o lema desse ano é a convivência de ver a intimidade com Deus. Então, o acampamento não será apenas uma coisa de oração e oração por sermos jovens e a Bíblia também fala que nós somos jovens. Então, por essa razão nós temos um programa diversificado onde teremos momentos de formação, teremos momentos de culto, reflexão, teremos momentos de visitas e passeios turísticos. Teremos também anexado o nosso programa um momento para convivência entre os jovens que nós denominamos por saça ardente. Então, o programa está bastante receado, não podemos detalhar em função do tempo, o programa é muito sensível em função dos quatro dias, cinco dias, estaremos lá na província do ano. Então, da nossa parte, garantimos que a preparação está já quase aos 100%, porque faltam alguns dias e nós queremos que haverá os jovens para aderir a essa atividade. Então, desafios para realizar houve desafios para realizar o acampamento, mas pela graça do Senhor temos superado, porque nós somos surpreendidos por Deus, assim como nós falamos aqui no comitê, a graça do Senhor nos tem surpreendido várias vezes. Então, são vários desafios, mas ainda assim nós temos que até o dia 12, desse mês, nós teremos o desafio alcançado, teremos o objetivo alcançado. Então, a ideia principal é nós proporcionarmos um relacionamento entre Deus e os homens, e os homens entre nós, porque a relação com Deus, a nossa relação na vida espiritual é a relação vertical com Deus e horizontal com os homens. Por essa razão, nós estaremos aqui a proporcionar formações. Então, irmão, qual é a formação que terá? Nós temos para esse ano a formação sobre sustentabilidade financeira, que é muito comum chamada por educação financeira. Por que então educação financeira? Porque nós temos a necessidade de nós aprendermos a evitar com o nosso dinheiro. Porque poucos entre nós têm essa capacidade de gerir dinheiro. Para alguns, gerir dinheiro é apenas evitar ou guardar muito dinheiro, quando na verdade se calhar pode envolver. Evitar dívidas é uma forma de educação financeira. Então, teríamos muitas outras formações, mas pela graça do senhor temos a educação financeira. Então, por ser uma intervenção inicial, essa é a minha pela abordagem. Muito obrigada, irmão Antônio Messo. Nós estamos aqui com uma pergunta de um telespectador. É pacífico, muito obrigada pela tua pergunta. Então, lá vai. Quais são as dinâmicas que a equipa organizadora vai proporcionar para a Mauda Juvenil que vai participar neste acampamento? As dinâmicas. Quais são as dinâmicas da equipa organizadora? Boa. Respondendo à questão do nosso interlocutor, irmão, nós respondemos da seguinte forma. Para as dinâmicas, nós resolvemos vários momentos, dos quais nós mencionamos a Sarsa Ardente. Então, a Sarsa Ardente é um momento da fogueira onde os jogos estarão reunidos para partilhar momentos do que decorreu ao longo do dia no acampamento. Por exemplo, vamos supor que durante o dia tivemos presta, tivemos visitas, tivemos o seminário. mas fora esses momentos o nosso momento de convivência individual contra os jovens. Então, a Sarsa Ardente será um resumo do que nós iremos fazer durante o dia todo para interagirmos, cantarmos, brincarmos e partilharmos a palavra do Senhor. Fora isso, nós temos garantido para os jovens a formação, como eu disse anteriormente, a formação de educação financeira. Teremos também debates sobre vários temas que iremos trazer à tona e outros elementos. Mais uma vez, saudamos a imprensa, saudamos os amados que estão, saudamos os irmãos da TV Paz com a Paz do Senhor, saudamos os amados aqui presentes, muito obrigada por comparecerem na conferência. Chegamos no momento de, antes do momento de perguntas e respostas, queremos ouvir um pouquinho dos amados da parte do escutismo, como está a ser a preparação para o acampamento juvenil. Boa noite, eu que falo o chefe Alexandre José Daniel, conheço como chefe abelha, responsável na área dos escuteiros como chefe do agrupamento. na verdade, nós abraçamos o projeto que a juventude apresentou, sendo como somos subcomissão da juventude, então não podemos estar fora e essa é a segunda edição e nós também fomos, na verdade, agradecer a Deus pelo projeto apresentado pela juventude e sendo com muitos filhos e não podemos ficar fora e pela sua vez dando a sequência que a juventude é a mãe e ele tem dado o seu esforço e tem nos ajudado bastante nesse aspecto. E sendo como uma atividade também, é um acampamento, esse é o prato típico dos escuteiros, na verdade, o escuteiro também gosta de acampar, mas a nossa maior preocupação é que o escuteiro também abraça esse projeto que vamos participar num acampamento da juventude, vamos partilhar e vamos diretamente ou indiretamente estar juntos no âmbito para não manifestar à nossa vontade aquilo que diz respeito ao acampamento. E nós agradecemos também, na verdade, a presença de muitos escuteiros que fazem parte aqui na direção ou no comitê em vários espaços da juventude, podemos notar 30% dos jovens ou dos escuteiros que estão inseridos na parte ou na cada subcomissão da juventude. E nós agradecemos imenso e nesse acampamento nós precisamos de jovens e eu vou apelar novamente que os jovens partirem, principalmente os escuteiros, partirem, vamos dar a nossa contribuição, vamos participar, vamos dar a nossa garra, porque sendo como um prato típico dos escuteiros é o acampamento. O acampamento para nós, acampamento para a juventude. E nós precisamos de vocês como escuteiros nesse acampamento. Como sendo filhos, sendo como amados que gostamos participar nos acampamentos, como amados que vamos a viver nesse ambiente, gostamos também de ouvir, de ouvir, desculpa, aliás, a palavra de Deus, estamos juntos para nós participar, acampar junto com a nossa equipe que está em frente dessa atividade. Na verdade, nós agradecemos imenso, agradecemos também todos, todos os escuteiros e nós convidamos nessa cena, convidamos que participe mesmo que será uma atividade bem, bem, bem organizada. Muito obrigado. muito obrigada a todos amados pela introdução, pela por nos passarem a visão da atividade. Pedimos sinceras desculpas porque, quando começamos o programa, não saudamos os irmãos que estão aqui presentes na conferência. Nós queríamos saudar os irmãos presentes, a imprensa e a paz pela presença. Muito obrigada por estarem neste dia conosco. Agora vamos passar no momento de perguntas e respostas. A imprensa tem direito a quatro perguntas apenas e é dado o momento à imprensa para fazer estas perguntas. Muito obrigado. Eu sou irmão Donela, Samuel, sou repórter da TV Paz. Minhas questões são as seguintes. Uma vez que nós temos acampamento na província do Lama, será que este acampamento está aberto para qualquer pessoa de qualquer religião ou então de qualquer província pode participar ou então é só restritamente para os elementos que fazem parte da igreja local da Paz. E a segunda questão é o critério do pagamento. Se for aberto, como é que está a ser critério de pagamento? Será que também pode-se pagar via internet conforme nós vimos hoje? Ou então, quais são os mecanismos que a organização criou para alguém que está fora? caso for aberto, quais são os mecanismos que a organização criou para o pagamento deste acampamento? Muito obrigado. Essas são as minhas duas questões. mas acredito que outros colegas tenham também outras questões. Mais alguém na imprensa tem alguma questão? Podem responder esses dois depois vamos fazer todos de uma vez. A gente que melhor respondermos as suas questões colocadas pelo irmão. Atividade extensiva para todos dizer que é uma atividade cristã. Então, nós estamos abertos para receber qualquer um que seja cristão e que seja disposto também a conviver conosco como cristão. Como cristão. Pouco importa se é da nossa denominação religiosa que é ou não. Como também se é da nossa igreja local ou não. Nós deixamos o convite aberto para todos aqueles que precisam participar não importa a sua denominação que seja cristão. Quanto ao pagamento nós temos algumas modalidades que você diz. Até aqui continuamos com pagamentos parcelados. O participante pode pagar por fases até alcançar então a sua meta de 23 mil quantos. Esse pagamento pode ser feito via transferência não é? Para isso podemos usar a conta bancária da nossa igreja local. Por questão de segurança que o mundo vai ter na conta bancária da nossa igreja local e depois podemos receber o valor então da nossa direção da igreja. Como não só também pode entregar o dinheiro em queixo nós vamos receber e vamos deixar claro também que essa contribuição tem uma data de começo e tem um período que vai terminar. É importante que o irmão que se interessou para essa atividade que se agradece em fazer a sua inscrição porque temos pouco tempo pouco tempo melhor que para terminarmos com as inscrições de modo a que pedimos ao irmão que prepare o seu valor o mais cedo quanto antes possível para poder fazer a inscrição. Obrigada. Segunda questão. Agradeceria que a imprensa repetisse a segunda questão. Critério de pagamento. Critério de pagamento. A imprensa tem mais alguma pergunta? Sim, são quatro. São quatro faltando dois. Muito boa noite. Obrigado pelo tempo. Faltavam duas perguntas para a imprensa que é a TV Paz. Para aproveitar que eu sou o irmão Caiali. Estou aqui à reprensa. A primeira pergunta é sobre a deslocação que a comissão neste caso fará para a província do âmbito. E a minha primeira preocupação seria no que concerne ao autocarro. Segundo, a irmã que está representando protocolos, o ramo de protocolos, apresentou, já explicou que já tem carros, o carro caso o transporte já está garantido. A minha pergunta seria, este carro é uma empresa ou é só de alguém que nós conseguimos e poderá ajudar no bom preço porque é questão de segurança. Então, a minha primeira preocupação foi as empresas que consultaram para o transporte. A mesma garantia de transporte é mesmo dos melhores que vai nos levar e vai nos trazer. Ok. E a outra coisa, a outra pergunta seria acerca da segurança lá no local. No local, será que a equipa de avanço já chegou no local, já viu como está, já conversaram com os órgãos, por exemplo, os SOBAS, os administradores da área já sabem que haverá um grupo de jovens que vão ter uma atividade aqui no nosso bairro, questão de segurança, como está. Então, as perguntas que faltavam, tiramos um esclarecimento. Obrigado. Posso começar por responder? Depois, a nossa irmã de Portugal também pode de alguma forma acrescentar ou então o nosso irmão da organização. nós não estamos a trabalhar com agências famosas, não é? A nível do nosso país, podemos falar da Macom, PECO, ou então o Anguspress, que é famoso lá no Angus, não. Nós estamos a trabalhar com uma empresa, digamos assim, não famosa, mas que nos garantem segurança. Por que nos garantem segurança? Porque uma empresa que para alguma atividade, a nível da nossa igreja local, já foi solicitada e prestou bem o seu serviço. Então, através deste testemunho, daquele serviço que eles bem prestaram à nossa igreja, nós estamos a confiar. Os carros estão em perfeitas as condições, não é? Então, confiamos nesta agência e esta agência está a nos garantir. Tudo está acertado com a agência e podemos aqui afirmar que o irmão poderá viajar conosco com toda a segurança quanto a transporte, qualidade de transporte, como também o contrato que nós já temos com a empresa transportadora. Questão de segurança. Sempre que a gente realiza um acampamento ou seja, uma atividade, nós temos solicitado a entidade local, entidade local, alertarmos, ou seja, passamos a informação à polícia, passamos a informação aos bombeiros e assim, sucessivamente. Se for naquelas áreas restritas, onde o Soba também tem um nome até certo ponto, também localizamos o Soba e a direção da instituição onde nós vamos participar, então, os documentos já foram entregues, as instituições foram feitas, algumas já foram respondidas, passando a informação para a polícia, para a polícia, para os colmeiros e também a direção da escola onde nós vamos estar. E é uma coisa muito importante que podemos dizer. Pensem que nós estamos aqui em Luanda, pela graça de Deus, nós temos um link com alguma equipe que está lá no Luanda, criando e fazendo as coisas para nós, aquilo que nós precisamos, esses chamados estão lá, estamos dia, depois dia, trocando informações, cada passo que ele der, cada necessidade que temos aqui, nós estamos a partir para ele. Já uma equipa foi para o AMO e fez um estudo e certificou que realmente as condições estão criadas, essa equipa chegou na semana passada, ficaram lá trabalhando durante um tempo determinado e conseguiram então verificar que realmente existem condições para isso, porque ouvimos o prisão da atendida é real, então, isso é que vemos aqui ao público, dizer que existem condições, estaremos seguros e ainda mais com Deus, seremos entorados. Mas acredito que a irmã que tocou, ou mais um dos meus irmãos, pode acrescentar quanto a essa questão. Só para reforçar algumas informações que foi invitar para nos vir, em caso de transporte, sim, está garantido. Só não temos informações, só não temos permissões para divulgar o nome de empresa, mas sim uma empresa particular, já como o nosso líder mencionou, que é uma empresa confiável por trabalhos feitos na nossa paróquia, a nível de saídas, a nível interprovincial, então, de caráter confiável ao serviço da mesma empresa. já de caráter organizacional de estadia, nesse caso, primeiro, a liderança falou em respeitar a hierarquia, isso acionando policiais, acionando também os bombeiros, e certas entidades importantes para facilitar a nossa atividade. nesse caso, só no esclarecimento para não repetir algumas palavras do líder, sim, tivemos aprovação, digamos, já na fase final dessas mesmas atividades, desse mesmo processo, com um nível de 90% já garantido, com o papel respeitando hierarquias, hierarquias, tendo já aprovação de polícia, bombeiros, entidades de lá, da província, confirmando assim a nossa atividade e garantindo a segurança, que seja no local, que seja ao redor, então estamos garantidos para poder fazer a nossa atividade correta muito bem. Muito obrigada pelo estudo assim. Sendo assim, passaremos palavras aos membros presentes, aos membros presentes, em direito apenas de uma pergunta. Quem tem alguma questão, por favor, coloque-se, a mão, por favor, para... Muito obrigado pela palavra. Tenho duas questões que são pertinentes para a pena e duas. Eu queria saber quais são as metas que a direção pretende alcançar com relação a esta grande atividade que o Parque Ajuto põe. Quais são as metas, quais são as nossas expectativas quanto a esta grande atividade? Muito obrigado. Irmão, por favor, agora acho que os membros não conseguimos. Já faz a pergunta, já passa, não faz nada. Pode, pode responder a pergunta, por favor. Mais uma vez, boa noite, estava a questionar aos membros de direção para a verdade saber quais são as expectativas, quais são as grandes metas que se pretende alcançar com esta atividade, com este acampamento a Cajú, por ano de 2024. Essa é a questão. Boa. Respondendo à questão dos nossos irmãos, eu quero falar que a juventude da paz, pela graça do Senhor, ultrapassou vários desafios. então, um dos desafios era a questão convivência entre os jovens, porque nós passamos de, nós somos daquelas que eu tivemos épocas onde não havia relacionamento entre os jovens. Mas nós queremos que, fora dessa questão, viva a questão relacionamento íntimo entre os jovens e Deus. então, como meta principal, nós queremos que os jovens saiam do âmbito com um relacionamento maior com Deus, ou seja, maior na questão intimidade com o Senhor, aproximação com o Senhor e também na questão de aproximação com o próximo, porque é muito importante que nós tenhamos jovens criando um relacionamento íntimo com os jovens, também que o tema é a intimidade. A convivência gera intimidade com Deus. ou seja, o nosso convívio entre os jovens e com Deus poderá gerar um relacionamento mais íntimo. no fundo, nós queremos uma juventude que volte para Luanda cheia de relacionamento com Deus e com uma relação saudável com o próximo, porque a relação, como disse anteriormente, é horizontal com o próximo e vertical com Deus. Então, nós queremos uma juventude mais próxima da palavra do Senhor, uma juventude mais próxima do Senhor, uma juventude mais próxima do conhecimento. transformada na questão entendimento, para falar para ver se nós vivemos crescendo na graça e no conhecimento. Então, queremos que os jovens voltaram aqui com uma sustentabilidade financeira, aprendendo como sustentar a sua vida financeira, como educar os seus vícios, entre aspas, os seus vícios financeiros. Então, queremos uma juventude comprometida com o Senhor e com o próximo. Eu quero saber quando há programação e as atividades, quais são as atividades planejadas para os participantes do Abajo do Amor? Obrigada. Bom, eu vou responder a questão da nossa iluminação. Nós temos, como mencionamos no princípio, algumas atividades, várias elas são e são diversificadas em tempos e dias, porque nós nunca não pretendíamos um programa monótono, onde haverá repetição dos cenários. Então, para tal, nós temos momentos de visitas e passeios turísticos, teremos momentos de interação com jovens que denominamos por sarça ardente, teremos momentos de esforço, lazer, e teremos também a campanha de evangelização. mais uma vez, boa noite, cada paz, todos os nossos. A minha pergunta é a seguinte, já que é uma vez, acho que também algumas pessoas também querem participar nessa atividade, também querem fazer uma pergunta. Bem, o irmão do seu educativo falava acerca das formações, mas apenas isso acabou por se imporando uma formação que a educação foi um terceiro. O cheiro de saber quais são também outras formações que a Cajupuambo está preparando para esta atividade. Nós sabemos que são 23 mil pontos, se não iremos lá nos divertir, se não iremos lá comer ou passear, mas alguma coisa nós também temos também levar de volta ou algo que possa nos marcar e nos transformar também. Obrigado, respondendo à questão do nosso pedido, inicialmente nós pretendíamos ter três ou quatro formações, nomeadamente pretendíamos ter parcelaria, educação financeira e oratória. Então, nós cremos que existem cursos e a questão material também envolve muitos cursos, por exemplo, parcelaria movimentar um pessoal de Luanda para o Ango vai envolver custos, materiais em si. Então, nós vamos para uma instituição que tem dificuldade contra a questão logística para o curso de parcelaria. Então, por essa razão, achamos melhor descartar o curso de parcelaria em função do que? Dos materiais, porque será um programa bastante extensivo lecionar parcelaria durante o curso, durante a formação ou durante esse campamento. Agora, a outra preocupação é quanto ao curso de oratória. Então, oratória também é um curso que nós pretendíamos, então, ministrar, mas pela graça do senhor ficamos apenas com o curso de educação financeira, mas com a garantia de que após o nosso regresso para a Luanda iremos ministrar o curso de oratória para complementar os vazios e achar essa programação. Bom dia a todos, a irmã Ingrácia. Bem, a minha questão está relacionada à boa estadia. A minha questão é o seguinte, com tantas províncias de Angola, por que são pois, a província do ano? Obrigada. A pergunta é da irmã, né? Despertar uma certa curiosidade que é entre muitos também. Província do Ambo. Escolhemos a província do Ambo por vários motivos. Primeiro, já mencionei que foi uma visão do nosso líder máximo a nível da igreja local e nós abraçamos porque analisamos os nossos fatores. O mesmo fator é que nós fizemos parte da Ieba e amou parte das viagens, saídas, dos corros e outras atividades a nível da Ieba é mais no norte do que no sul, não é? É mais no norte, é mais Luís, é mais Baza Congo, Bengos, sucessivamente. Então, nós também preferimos diversificar um pouco e continuamos a ir para lá e entendemos que existem muitos jovens do meio de nós que não conhecem a província do Ambo, por isso, preferimos lhes oferecer essa oportunidade para conhecer a província do Ambo, porque faz parte também do nosso programa, faz parte daquele que é o nosso projeto, fazer os jovens conhecerem também, não apenas a palavra de Deus, mas também conhecer a sociedade, conhecer, então, o nosso país. Então, preferimos a província do Ambo e, por outra, já ouvimos falar muito do Ambo, que o Ambo é uma cidade boa e muito mais, então, criamos aquela curiosidade para chegarmos lá com os nossos jovens. Outra coisa curiosa que está nos levando no Ambo é o frio que ouvimos, o Ambo faz muito frio, muito frio, já ouvimos falar muito e aí, então, queremos lá ver se esse banho que tomamos aqui mesmo verídico ou então é de é de como disse na gíria, então, queremos lá banhar, sentir como é que é este frio e, como sonhamos também um dia chegar na Europa, que tal começarmos o ensaio lá no Ambo, o frio, nos acostumando de lá e quando chegar o melhor não será surpresa, então, são essas coisas, mas curiosidade nos levando as coisas é a província do Ambo. Muito obrigada, falamos, não, os amados falaram muito sobre formações, a irmã Arianete, muito obrigada pela questão, gostaria de saber quais são as formas, se as formações serão certificadas no final, serão certificadas? Boa, Maria Arianete, boa noite, a paz do senhor, nós garantimos uma formação com certificação, nós garantimos uma formação com certificação, ou seja, cada participante, todo participante desse acampamento que for beneficiar da formação terá, direto, em casa, uma com certificado relacionado ao curso em que foi inscrição, em que foi inscrição. assumir um dos dias do acampamento? A visão inicial é irmos no dia, dia 12, mas no princípio do dia, então, para nós, para nós, a intenção é que o acampamento inicie connosco no dia 11, tudo porque, em função de alguns preparativos que temos a fazer, então, o pessoal estará aqui no dia 11 de agosto e, na madrugada do dia 12, vamos deslocar para a polícia do ano, queremos chegar quase ao final do dia, aproximar de 17, a 18 horas, na província do ano. A outra questão foi feita pelo irmão Caleb, muito obrigada, saudamos o irmão com a paz de Cristo, muito obrigada por estar sintonizado com a TV Paz. A pergunta do irmão é a seguinte, sobre as inscrições, será possível fazer o pagamento no mesmo dia, no dia da partida? está possível? Obrigado, obrigado, primeiro, irmão Caleb, quanto à questão, para nós, fica complicado dar um sim ou não quanto a essa questão, por quê? Porque um sim em questão preparativa, um não na questão, disponibilidade do desejo do amado participar desse acampamento, então, para nós, não podemos garantir que é um sim ou um não se poderíamos aceitar esse valor, tudo em função dos elementos que eu mencionei anteriormente. Imagine que nós precisamos, por exemplo, seis jovens para levar ao amo. Então, se alguém chegar no dia da atividade, nesse caso, no dia 11, no dia, querer participar do pagamento, estará condicionado a muita coisa. Por exemplo, a questão não cabe a t-shirt, como mencionaram anteriormente, o certificado é se, aqui nós devemos emitir o certificado, a que horas iremos criar a t-shirt, a que horas iremos anexar o número de realistas participantes para a viaja. Então, fatores como isso podem condicionar a não aceitação do pagamento na última hora. Muito obrigada. O irmão Caleb faz mais uma questão. Irmão Caleb, muito obrigada por ser tão interativo. Dizem o seguinte, uma vez que a gente vai se deslocar de Luanda para o Ambro, uma vez que somos cristãos, acredito eu, irmão Caleb, iremos nos concentrar em uma igreja local ou, não estou entendendo muito bem a pergunta do irmão. Boa tarde, uma vez que a gente vai se deslocar de Luanda para o Ambro e uma vez em que somos cristãos, acredito eu, iremos nos concentrar em uma igreja local de lá, antes de chegarmos no próprio local. o irmão. O irmão faz a seguinte questão, como está sendo a mobilização dos membros da província do Ambro? Será que é bom participar? porque nós, a equipa que já esteve lá tratou desse assunto, não é? Andamos em contato com a direção da juventude a nível da igreja local do Ambro, o convite ficou, não é? Temos o convite para a participação desses irmãos, meus filhos amados, que fazem parte da juventude da igreja local do Ambro, que é já nosso costume, nós partilhamos, convivemos também com os amados que encontramos. Então, eles estão convidados a participar e estamos aqui a criar condições quanto à taxa na questão da participação desses irmãos, mas o certo é que eles tenham o nosso convite para participar e estarem conosco, porque também vai ser benefício para nós. O irmão que ainda pergunta, será que os amados que estão, os jovens que estão lá no Ambro, vão pagar o mesmo preço com os amados de Luana ou não? Isso é uma informação que não queremos avançar ainda, porque está merecendo um tratamento da nossa parte, mas, ao que tudo indica, que não será o mesmo valor, pois que nós pagaremos transporte e eles já estão lá, então, mas não podemos avançar se vai ser o mesmo ou não, enquanto ainda não terminamos o tratamento desse assunto a nível da direção. muito obrigada, irmão Afonso Santana pergunta, antes, muito obrigada, irmão, por estar sintonizado à TV Paz, no meu canal, Evangelho. Irmão, pergunta a seguinte questão, quando será o término da inscrição do acampamento? bom, nós pretendemos terminar as inscrições logo no princípio do mês de agosto, seja nas primeiras semanas, no dia do mês de agosto, antes da semana do acampamento, iremos, por encerrar, as inscrições para o acampamento. Quando chegar o efeito, nós iremos comunicar a nossas plataformas digitais, ao Facebook, ao grupo do WhatsApp dos jovens, da Igreja Paz, e, consequentemente, será passando o comunicado a nível da igreja, então. Quando o comunicado poderá ser, no princípio do mês de agosto, tudo porque alguns desejam participar, alguns jovens têm essa necessidade de participar, então, aí, enchendo a lacuna do valor que eles fizeram de maneira faseada ao pagamento. Então, quanto à época do encerramento das inscrições, será, provavelmente, no princípio do mês de agosto, tudo em função dos irmãos que pagaram seus valores e que pretendem concluir antes dessa semana. Então, for marcada a época do encerramento do acampamento, iremos comunicar, como disse, no Facebook, no WhatsApp, e a nível da igreja. Irmãos, Sofia, Rui, Lex e Samuel, muito obrigada por estar sintonizadas ao nosso canal. Ela faz a seguinte questão, os irmãos com a paz do Senhor, ela faz a seguinte questão, ela gostaria de saber se o acampamento sobrevém quem é membro da Igreja Local da Paz. São os jovens da Igreja Local da Paz podem participar ou os demais também podem? Eu sou da pergunta. Vamos responder de uma forma resumida, sendo uma questão que há pouco também acabamos de responder. Não, vai participar todo jovem, todo irmão interessado, seja cristão, disposto a conviver conosco na modalidade cristã, ele é livre para participar. não importa se é da Ieva ou da Ieva Paz ou quanto dirige-se a cristã, é livre para participar dessa atividade. sem mais questões, chegamos ao fim da nossa conferência, gostaríamos que cada líder descesse aqui as suas considerações finais. Começamos com a irmã que está dando prioridade a ajudar a mais considerações finais irmã e irmã que está amada. Obrigada. Sem muito a dizer, só abre mais o convite, mais o apelo, vamos participar. Vai ser uma benção para todos juntos na comunhão do Senhor. Já queria aposar os seus dominados, ter como um consulado com as irmãs da sua ordem. Por favor, o senhor. Ok, nós queremos agradecer a Deus pela visão e também pelo apoio que estamos a agradecer da parte dele, mas muito além de agradecer, queremos aproveitar mesmo de salvar o mundo e fazer um pedido amado para participar conosco leve pelo menos uma embalagem de água mineral que nós precisamos mesmo. Sabemos que vamos em um local onde não estamos acostumados com a água que vamos encontrar lá, então a organização também decidiu solicitar aos amados que vão participar. Essa água é para o irmão mesmo, a direção pode trazer água, mas se o irmão tiver também uma embalagem de água vai ajudar bastante. Outro sim, é que este projeto precisa de apoios, apoios em todas as vertentes possíveis, apoio no contexto de ideias, nós apresentamos o nosso ideal, apresentamos o nosso pensamento, mas precisamos também de ideias dos irmãos. Se por acaso o irmão que estiver nos ouvindo tem uma opinião para passar, tem uma uma ideia e não teve oportunidade de estar aqui e deixar a sua questão e vai precisar mais algumas perguntas, nós queremos aqui passar o contato de alguns amados que fazem parte da direção de um modo de um modo possamos comunicar-se com esse irmão, pode ligar, pode deixar uma mensagem e nós então é só se identificar e nós poderemos ligar de alguma forma para acolhermos a sua opinião. E os perguntados são esses, além dos que já temos no nosso nosso papel, que já foi partilhado, nós podemos também ligar a partir de 933 05 03 61 e temos também o 952 35 11 11 e 26 vou repetir os contatos 933 05 03 51 952 35 11 26 como também 931 41 81 81 81 931 31 41 89 vou repetir 931 31 31 41 89 com esse contato pudeste ter algum desclarecimento ou então passar também o seu apoio de todos os elementos possíveis se Deus te tocar no apoio no abertente financeiro Deus vai gostar se Deus te tocar para dobrar os joelhos e orar a favor dessa atividade na viagem longa também o Senhor adeusar a pessoa então peço ao irmão que está me ouvindo que está me ouvindo no terceiro da foco de mente a favor dessa atividade é uma responsabilidade enorme para sair com os jovens de uma polícia para a outra mas com as nossas orações eu acredito que Deus vai nos ajudar muito obrigado a nossa atividade vamos participar nós confiamos no mesmo em vocês porque 23 mil para vocês não é nada porque você tem participado de duas vezes atividade que custa 40 mil não é então essa atividade de 23 mil é para nós então vamos participar vamos ter esse esforço Deus vai ajudar nós vamos acreditar em Deus vamos confiar e nós estamos sempre na nossa atividade que nós jovens participam então fomos no Candela gostamos muito voltamos alegre então por que nós vamos no Ambo vamos conhecer o Ambo não é vamos conhecer já fomos em Badeira já fomos em várias províncias então vamos despertar o Ambo pelo menos vamos curtir e vamos gostar que Deus vamos nos ajudar então eu volto apelar novamente a vocês amados coteiros meus júnior meus caminhelos sênior dirigentes que não me deixem mais like eu acredito em vocês então forte abraço para vocês então viva então vamos dar a nossa contribuição para nós patroanas de vida muito obrigado e sempre a letra para servir a todos obrigada obrigada então para dar a Cris eu vou dizer uma palavra eu queria deixar o nosso canal no facebook ou nossa página no facebook que é JotaJu e Eva Paz então qualquer informação se não conseguiu anotar os contatos temos a JotaJu e Eva Paz pode pesquisar e irá encontrar caso não consiga nós iremos depois dessa conferência de imprensa junto com a TV faz criar um post onde iremos indicar a nossa página facebook e os contatos que o nosso líder acabou mencionando então queremos acrescentar aos ovos então nós organizamos por dias diferentes então o acaso será completamente diferente será algo em comum para quem foi no Tengueva foi conosco todos sabem que as coisas acontecem completamente diferente do que é habitual aqui até porque aqui até aqui no tempo muitas vezes não é habitual ao nosso cenário então queremos criar um cenário proveitoso agradável e de comunhão interação com os jovens jovem jovem que é jovem participa no caso com ambos jovem que é jovem paga dinheiro jovem que é jovem contribui então tem 5 mil e traz vamos a hora você clica para nós transfere usa os preços para transferir tem os teus 10 mil quase pode adiantar então queremos até o final desse mês muitos eu inscrever então nós queremos você pode participar então nós temos aqui uma jovem entre nós que nós chamamos a mamãe da fé então a mãe da fé ela vai apenas com que ela tenha um coração que é a fé manos então eu creio mesmo com você talvez queira participar mas falta dinheiro falta mil quase falta 23 mil quase mas se você orar como disse o líder anteriormente é só orar ora e coloca tua fé em ação que poderás receber bênção transferência de 25 mil coisas e suprir a necessidade então mais uma vez jovem que jovem ora jovem que jovem se liberta jovem que jovem até ver paz chegamos no final da nossa conferência queremos terminar com uma oração por efeito convidamos a levita do senhor Magdalena André Messo oramos Pai em nome de Jesus nós te exaltamos pois foi maravilhoso obrigado Pai pela tua graça misericórdia e bondade obrigado pela tua misericórdia Senhor Deus a Bíblia nos afirma que o planejário do homem concretizar o senhor muito obrigado Pai pela realização dessa conferência de imprensa nós te agradecemos Deus pelo ocorrido bendizemos o teu santo nome porque o senhor deu a oportunidade a graça deixamos aqui no dia de hoje Senhor Deus nós te agradecemos por tudo entregamos o senhor a TV Paz entre as santas mãos abençoe Deus essa linha de comunicação do evangelho em nome de Jesus Cristo entregamos o senhor ao acampamento da juventude entre as santas mãos que a tua mão poderosa permaneça sobre as nossas vidas hoje e amanhã e para todos sempre em nome de Jesus amém amém Pessoal e comunicamos aqui puxa algumas pessoas para ver Pessoal Deus está bem, senhor Põe uma amém amanhã 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 estaremos em uma outra mais pesada e começam o fim não começam o movimento não não é assim a conferência de imprensa então mais convictos aqui é 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 um spot um spot publicitario individual som rápido aqui dá um menu e e